Música O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Escucha ou não me escuche? Vinhalo Aqui é Vinhemos bem esta jogada Vinhelo Vinhelo 25 minuts Vinhelo 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 Você viu Юvo no meio Cher 2, não me acampar o trabalho 1, 2, 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 21